meu deus do céu gente peraí peraí pera carrega logo mas que demora gente chegou a atualização nova numa de cara aí eu vou pular carregou carregou que foi que chegou aqui meu deus logo voltou a gente tá caindo até folhas agora olha isso aqui olha isso caraca velho gente olha voltou deixa eu ver o que tem de novo aqui ai 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 olha isso daqui a gente tem até uma coxinha de peru aí também veio um como é o nome de gente um set de robux e uma torta um cachecol uma faga de cachecol e uma torta de abóbora gente eu amei olha essa coxinha gente tá muito fofa meu deus do céu que coisa mais fofa gente eu amei atualização nossa sério pra quem não sabe gente é atualização de ação de graças é uma data comemorativa lá nos estados unidos na américa aí gente é bem comemorativa então é uma coisa mais de trouxe né o nicho gente eu amei isso olha isso meu deus ai ai meu deus voltei estava tossindo algo normal né eu acho tudo nossa aí seguinte olha lá minha mina pulando ali já ela por aiMS queéré que tá eu chegando e te aculously ano sol um dia daqui eu grandes e como é meu deus fica rir aqui que eu começo de uma barriga lá ineffective isso em década que eu tenho mais vai Ai, é o peru? Ai, é o peru! Ai, peraí, meu querido! Quem é? O peru não, quem é, meu Deus? Eu não... Ah! Pera! Ai, aquela mina ali, gente. Tô querendo raciocinar quem era o xerife. E o xerife, eu pensava que tava perto de mim, mas ela ali, ó. Ai, não! Quem é? Ai, é o peru mesmo! É o peru! É porque não dá pra ver a... A arma equipada, gente. A arma fica pra cabeça dele. Deus, que coisinha feia, viu? Mas, ô, peru feia, ó lá. Eu tô com um pedaço de você, ó. Em mim! Ai! Que susto! Que susto! Ai! Nossa, ó lá. Eu tô com um pedaço do peru, gente, em mim. Ele vai até morrer, ó. Ai, meu Deus, eu vou sair de perto, porque se eu morrer, não dá muito certo, não. Bora, meu querido, mate! Oxi! Olha isso! Nossa, velho, se fosse eu, eu tinha morrido. Tá vendo, né? Tá vendo. What is love? Baby, don't hurt. Olha, cara. Eu tenho uma coxinha. Essa coxa não parece de murder fake, né? Ai, meu Deus. Olha lá a murder ali, ó. Mas não parece muito de murder fake, essa coxa, gente. Nossa, parece muito. Ai, o xerife, o xerife, o xerife. Ei, 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 ei. O menino! Eu vou matar a menina de novo. Gente, o menino tá girando ali, ó. Rodopiando. Do nada. Ah, eu vou dar a volta que é melhor. Matar ela. Ó, ó, ó. Ai! Ei, ei, ei. Peraí, peraí. Ô, minha querida, você vai fazer eu morrer. Ah, não. Cadê ela? Posso nem vacilar, véi. Ó lá, a gente já tá indo pro outro lado. Ai, eu errei. Ai, acertei. Desculpa, moça. Ó. Tá a minha, né? Tá a minha, né? Tá. Eu sou inocente. Ó, eu sou inocente. Eu sou murder. Bota aqui. Esse é feito. Com esse mulher duplo. Colocar aí. Troquei. Poxa, mas não ficou as duas coxinhas. Não ficou as duas coxinhas, gente. Triste de fim. Ai. Meu Deus do céu, meu Deus. A barata ali, não posso morrer. Eu vou morrer pra essa barata ainda. Eu não falei. Eu não sei. Matei. Ai, que tipo. Ai, meu Deus do céu, menino. Vou pegar a arma. Ai, meu querido. Eu vou pegar logo ali. Matei. Meu querido. Gente, o menino aqui vai morrer, não? Matar aqui o menino que tá desesperado. Aqui, né? Gente, eu tô real com medo de morrer. Porque eu, jogando com essas esquinas quadradas, é. Eu sabia. Eu sabia que isso ia dar meio que um erro. Mas fazer o quê? Do branco aqui, não carregou. Oxe. Por que eu tô com essa arma? Pagastada. Peraí, meu povo. Eu mudei aqui de arma, não sei como. Mas, deixa eu... Aqui, a minha madeira. Seguinte. Eu mudei de servidor, porque aquele lá já tava chato. Oxe. Tava chato. Então, eu fui e mudei de servidor. Foi a melhor coisa que eu fiz. É porque eu nem vi ninguém direito desse servidor. Tô averiguando agora. Tô conhecendo agora o povo desse servidor. Porque tem que olhar, né, gente? Às vezes tem camper. É... Tem que ver, né? Tem que ver. Tem que instalar os servidores. Tô matando aqui, já. Não sei nem quem é. Mas eu vou... Saculear daqui, né? Ah, xerife, xerife. Vem embora, minha querida. Não, aquele não. Não, meu povo. Eu não acredito, não, que ela fez isso. Ai. Roubou minha arma. Ai, que raiva. Pera, eu vou até aumentar o volume do meu jogo. Eu não aceito isso, não. Eu vou pegar a arma e ainda vou humilhar. Puto que eu tô falando. Ah, não. Gente, olha onde... A menina tá atirando pro além. Olha isso. Olha lá, parada. Gente. Ah, meu Deus. Cara, ela não morreu ainda. Se fosse eu, já tinha morrido. Ela não morreu ainda. Olha isso, cara. Ah, não. Não, não vai focar em mim, não. Vai matar a xerife. Gente, a menina não morre. A menina não morre. Olha isso. Se fosse eu, já tinha morrido, já. Eu literalmente já tinha morrido. Olha isso. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Meu Deus. Amei. Amei. Nossa, eu ouvi um milagre. Eu ouvi um amém. Ó, 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 ó. Oxi. Meu Deus, o quê? Ó, 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 ó. Ah, não, gente. Nossa, sério. Tchau, tchau. É de tom, corta isso daí. Ninguém precisa ver isso daí, não. Ninguém precisa ver isso daí, não. Meu Deus, que horror. Eu quero todo mundo aí nos comentários comentando o que vocês acharam dessa mini atualização. E como é o nome, gente? É ação de graças. Pronto. Eu quero todo mundo comentando o que vocês acharam dessa atualização. E, 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 e. Ali ela, ali ela, ali ela. Ai. Meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Oh, amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.